Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós O Bruno e o Fabi vieram aqui pra celebrar a vida Tomando ares de contentamento Depois de uma travessia doída, vivida por todos nós nos últimos anos Os dois caminharam até aqui pra enaltecer o amor Que move a felicidade e as transformações mais bonitas do mundo Queridos amigos e familiares, sintam-se à vontade Sintam-se em casa Vivam seus verdadeiros eus Brinquem com seus piores e melhores passos de dança Abracem seus amores Estravazem-se em declarações de amor Permitam-se mostrar os seus lados mais bobos Brindem seus cantos desafinados Descubram novos jeitos de ser Saiam daqui com uma nova lista de desejos E lembrem-se de viver por completo O tanto da vida que ainda tiverem pra viver Não importa se lhes restar um dia ou 80 anos Vocês praticam o verbo amar nos detalhes No cotidiano, nos planos pro futuro Nos momentos de descanso e nas aventuras pelo mundo Criaram até um livro de aventuras Pra contarem fotos os momentos mais marcantes dessa trajetória Cada ano, um novo capítulo É porque eles amam muito e eles também são muito amados Vejam, vocês dois, do que o amor é capaz Ele é capaz de movimentar, de transbordar De converter, impulsionar, curar, acolher, apoiar Defender, resistir, zelar, vencer, verbalizar Arriscar-se, despir-se de vergonhas Romper distâncias e barreiras Atravessar cidades e países Gerar sonhos, fazer sorrir Extinguir dúvidas Extinguir dúvidas, criar Reunir tanta gente diferente Colorir, envelhecer lado a lado Amar e amar e amar Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Se você quiser ver Se você quiser me Did a full 180 Crazy Thinking about the way I was Did the heartbreak change me? Maybe But look at where I ended up I'm all good already So moved on, it's scary I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me Dancing with somebody If you wanna believe that anything could stop me Don't show up Don't come out Don't start caring about me now Walk away You know how Don't start caring about me now Aren't you the guy who Tried to Hurt me with the word goodbye Though it took some time to Survive you I'm better on the other side I'm all good already So moved on, it's scary I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me Dancing with somebody If you wanna believe that anything could stop me Don't show up Don't come out Don't start caring about me now Walk away You know how Don't start caring about me now I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me Dancing with somebody If you wanna believe that anything could stop me If you wanna believe that anything could stop me You know how I'm not where you left me now So, if you don't wanna see me You know how I'm not where you left me Tchau, tchau.